Assegurando Alva! Olha esse cara de próximo me assenta todos os tiros, velho! Vai, não é possível isso, não! Protegido o bravo! Alva! Não! 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 Assegurando o bravo! Não! Protegido o charge! Assegurando o bravo! O pacote de ajuda elimina! Não! Não! Errei! Nossa, agora eu... Agora eu buguei! Opa, opa! 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 A gente vai embora! O aguardo! Ajuda sua equipe bravo! Ataque aéreo de presidão e... Opa! 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 Para que é isso? Opa! Não! Nossa, errei velho! Não acredito nisso. No! Nossa senhora! Mais um, mais um, mais um, mais um Se torne um profissional em jogos de tiro Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles Links na descrição Mano, olha isso Tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um mouse Sabe por quê? Porque eu tô jogando no PC Gente, o vídeo de hoje É jogando no PC, certo? Não tem segredo É basicamente isso Vou jogar um hardpoint E é nóis, só vamos Bora, galera Gente Tô jogando na Crash, velho Nossa, esse mapa é muito ruim Pelo menos nesse code aqui Ele não funciona, cara Mas então Gravar, ele tá dando umas travadas Tá vendo ali o FPS ali no canto? Normalmente ele alcança 140, 150 FPS E quando eu tô gravando agora Ele tá ali nos 80, 90, por aí Mas, cara, eu não sei se vocês repararam Eu tô jogando no PC Eu tô jogando muito melhor que ontem Muito melhor que ontem Tipo assim Eu joguei uma meia hora, velho Não, eu joguei uma hora ontem à noite E, cara É fantástico Nossa, jogar no PC É outra vida, velho É muito bom É tipo, muito bom Muito, muito bom Vocês não estão entendendo Eu não sei explicar É como se eu tivesse nascido Pra fazer isso aqui, saca? Eu nunca joguei nenhum jogo em PC Porque meu PC simplesmente não rodava Então, tipo assim Eu só tô jogando bem Porque eu jogo bem nesse code aqui, saca? Então, tipo É muito bizarro isso Muito, muito bizarro, velho Quando eu pegar a manha desse negócio Cara Mas vai ser um trem de louco, assim, sabe? E aí, tipo Tem gente perguntando se eu vou abandonar o console e tudo mais Não vou abandonar Eu só tô expandindo os horizontes Tipo assim No PC tem como a gente trazer outros jogos Outros FPS Até porque tem jogo que não lança pro console Entendeu? Então assim A minha ideia com o PC É justamente expandir um pouco o conteúdo Entendeu? Mas, cara Galera do PC aí Vocês vão ter que me perdoar Mas, véi É muito mais fácil jogar no PC do que no console Puta que pariu, mano Eu joguei, tipo Uma hora Uma hora Eu nunca joguei no PC Nunca joguei no PC Eu joguei uma hora ontem E no final Eu só tava arregaçando os caras, velho Tava só em primeiro lugar no chip Simplesmente Tipo assim Nossa, é muito mais fácil mirar no mouse Mas é porque, querendo ou não Os FPS foram criados pra jogar no mouse, né? Tipo assim A precisão que você tem é absurda, cara É um negócio de louco Aí se você já tem uma noção de jogo boa Do console, por exemplo Nossa, fica muito fácil pra você vir pro PC E, tipo O negócio nem me responde direito, saca? Porque eu não tenho a memória muscular Então eu não consigo fazer as paradas do jeito que eu deveria fazer, saca? Vem, 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 vem Merda, errei Próxima zona de conflito Vamos Nossa, velho No No Cara Nossa, velho A precisão do mouse Mano, isso é muito desbalanceado Você jogar contra os caras de console, velho Mano Eu falava pra vocês que é desbalanceado É desbalanceado, velho Não tem como Olha isso, velho Nossa senhora Cara, aí eu tive que comprar outro paint de RAM Comprei e não chegou ainda Porque senão o PC não vai conseguir rodar o bagulho no máximo Tipo, pelo menos os FPS eu faço questão, saca? Mas pra fazer live ele não funciona Não dá certo E esse que é a minha principal preocupação, entendeu? Porque o OBS ele é meio pesadinho Então ele não roda muito bem Junto com o COD, saca? Mas cara, que delícia que é jogar isso aqui, mano Eu tô indignado Eu tô muito indignado Tipo, eu tenho que acostumar muito com Algumas coisas, tipo O jeito de segurar o mouse, saca? O jeito que você põe o teclado O jeito que você aperta as paradas Isso aí tudo Pra desenvolver a memória muscular, entendeu? Como não morreu? Uou, essa eu caguei Nossa, caguei demais Agora pega esse aqui, ó Agora vira aqui, ó Nossa senhora Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Mano, que isso, cara? No Errei, mas não tem problema, não Bate me Vai que é a sua Bora aqui, bora aqui, bora aqui, bora aqui, bora aqui Mano Nossa, é muito gostoso jogar no mouse, velho do céu Cara, eu vou falar um negócio pra vocês Eu tô completamente apaixonado, velho Nossa senhora É muito, muito melhor jogar no PC Cara, eu tô indignado Eu ouvia os caras falando É porque PC, não sei o que Pensava, não, mano Eu sou Seu jogador é de console, velho Seu jogador é de console, mano O negócio é console, velho Mano, você fala isso até você ter um PC Não tem jeito O único problema do PC é que é caro pra um caralho, né, velho Nossa, é muito caro Eu vou jogar mais uma Ver se eu pego uns highlights, sim Não Vai camperar, não Você sai daqui Nossa, errei Caralho, eu tenho muita dificuldade pra puxar a mira pra muito longe, assim, sabe Nossa Ah, não, meu filho Depois dessa daí Desiste Uou Tem mais, 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 não tem mais Opa Errei Mais um, pelo amor de Deus No Ixi, tem uma ser trigão ali No Cara, tipo assim No geral Eu tô até melhorando, saco Não tô fazendo uns bagulho muito louco, não Mas Pra quem tá jogando um jogo há um dia Até que tá bom, né No No Mais um O cara só anda agachado No Peguei a arma do cara sem querer, velho Nossa, esse cara é chato Alguém aqui Mais alguém Nússia, errei Mais um, mais um, caralho Errei tudo Nossa, que bosta A gente tá em charge A gente tá em charge, eu aguardo Vem, spawninho no mesmo lugar A gente tá em charge, eu aguardo Quanta hell, velho Nossa, se fodeu Meu Deus, gente Dá um like nesse vídeo Jogando no PC Isso aí, ó Sou horroroso mesmo Eu concursado Errou o pente inteiro Ó, o cara Ó, o cara Ô, tamo junto, velho É nóis, também te amo Horroroso Eu de concursão Errou o pente inteiro É nóis, também te amo 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 É nóis, também te amo